Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, nós vamos gravar um vídeo falando sobre o codependente ou a codependente e o narcisista. Eles são o casamento perfeito? Claro que não. Mas por que eu usei esse termo, casamento perfeito? Porque o codependente, ele ou ela parece ter tudo o que o narcisista quer. E o narcisista, em teoria, pelo menos nos primeiros meses ou nas primeiras semanas, tem tudo o que o codependente quer também. O que é o codependente, gente? Como a gente já explicou no outro vídeo lá. Vídeo antigo, 2015, né? Mas enfim, vamos explicar de novo. Codependente nada mais é do que uma pessoa que, um, está ao lado de alguém que tem um vício. Não precisa ser porque o codependente clássico é esposa de marido bêbado ou mãe de filho adicto de drogas. Essa pessoa é codependente e justável. Por que é que é co? Uma das partes é dependente e a outra parte acaba por sendo arrastada junto. Por ser arrastada junto. Seja por ser esposa, seja por ser filho, seja por ser mãe, seja por ser o que for. Ela depende junto daquela coisa nociva. Então, eu vou falar, as pessoas falam, por exemplo, de pessoas que são família de alcoólatra, família de adicto de drogas, pessoa que é viciada em jogo, enfim. Mas esses são os vícios clássicos. Tudo pode virar um vício. Internet, hoje em dia já tem consultórios que tratam vício na internet. O que mais? Vício em comida, também tem vício em comida. Vício em videogame. Vício é tudo que atrapalha, cujo uso atrapalha a tua vida de forma a você não conseguir desempenhar as tuas tarefas cotidianas de maneira satisfatória. O que o vício na bebida atrapalha? Se você chegar bêbado no trabalho, você pode ser demitido por justa causa. Se você ficar, ou mesmo que não chegue bêbado, vai, só bebe de noite. Chega de manhã, tá de ressarca? Ou, mesmo que não esteja de ressarca, tá gastando todo o dinheiro com a bebida? Vocês veem como prejudica. Você lidar com a pessoa, prejudica o teu cotidiano. Se você só bebe uma cervejinha aqui, outra ali, não vai prejudicar desta maneira. Mas, se você não tem controle sobre a ingestão, seja de álcool, seja de comida, seja de doces, ingestão em excesso de doces vai fazer mal pra saúde, ingestão em excesso de qualquer outra coisa vai fazer mal pra saúde, Então, você tem que controlar quem está junto ou é codependente, porque depende junto. A pessoa não usa as substâncias ou não tem as práticas nocivas, mas ela se ferra junto. Quer um exemplo? Enfim, exemplo já dei aqui do alcoolismo, da pessoa adicta de drogas e tal. Mas, esse é o clássico. Quem está junto de pessoas nocivas, principalmente cluster B, principalmente narcisista, sociopata ou... Pode até ser uma pessoa com depressão mal curada, tá gente? Só que a diferença é que a depressão tem cura. É difícil? Muito! Porque eu já tive episódios de depressão. Mas a depressão, pelo menos, a tem cura. O próprio alcoolismo, se não vier com comorbidades mais graves, ele tem cura. A adição em drogas tem... Tem... A adicção em drogas tem cura. A grande maior parte dessas disfunções, desses vícios, eles têm cura. Se a pessoa se aplicar, se a pessoa parar, pensar e falar O que eu preciso corrigir na minha vida pra eu melhorar? X, Y ou Z, W. Ok, vamos corrigir. Legal. Acabou. Aí, você começa a pensar assim, poxa, mas o meu namorado, o meu marido, ou até o meu filho, o meu amiguinho, ou o meu patrão, qualquer pessoa que esteja próxima a ponto de você ser um codependente. Ele é nocivo, ele é filha da puta, ele xinga sem motivo, ele bate sem motivo, ele faz isso e aquilo sem motivo, mas ele não usa drogas. Mas ele não bebe. Mas ele não vai saber, Deus, o quê? Gente, não precisa usar droga. A droga ou a bebida, ela vai realçar uma característica que a pessoa já tem. O que... Aquela frase que diz, né? O que foi dito bêbado foi pensado sóbrio. Tem bêbado que não bate. Tem bêbado que não xinga. Só fica triste. Ou fica muito alegre. Vai realçar que já tem dentro da pessoa. Tem bêbado que fica chorando, tem bêbado que fica agressivo, tem bêbado que fica alegre, mas vai realçar o que está dentro dela ou dele. Então, o que acontece, gente, num caso desse? É... Você pode ser, sim, codependente de uma pessoa que não usa substância nenhuma, mas que tem um comportamento altamente nocivo. Quem está junto de narcisistas, sociopatas ou até mesmo de uma pessoa com uma depressão mal curada, e que não quer curar e que não quer ver médico e que está fazendo birrinha e não quer ver ninguém? Detalhe, eu não estou chamando depressão de birrinha. Porque eu já tive. É uma doença seríssima, que pode levar, inclusive, ao suicídio. Porém, a pessoa tem que querer se tratar. A pessoa tem que querer se tratar. Tem gente que nega que tem depressão. Tem e nega, porque é orgulhosa. Enfim, aí entram outras coisas. Não é só depressão. Entram outras coisas. Entra o trato de caráter. Entra um monte de coisa, gente. Agora, gente, tem um detalhe. Vamos supor que a pessoa tenha esse tipo de transtorno que não tem cura. Você vira codependente também. Porque a pessoa vai ter atitudes extremamente nocivas na tua vida. Extremamente nocivas e a pessoa, às vezes, posta até fotos de quando estava com a pessoa abusiva. E até o sorriso era mais para baixo. O olhar era mais apagado. Enfim, a vida da pessoa não ia para frente. Porque aquilo ali é como se fosse um terreno árido onde você planta e não nasce nada. Narcisista é uma pessoa que você planta e não nasce nada. Terreno. Mas, gente, o lance é o seguinte também, tá, gente? O aspecto que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte. O aspecto que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Tá, vamos supor que vocês sejam codependentes. Porque, vamos supor, tem certos narcistas que adoram gastar. Aí, chega no fim do mês e não tem dinheiro para pagar. Conta de água, conta de luz, conta do financiamento, conta da escola das crianças, conta não sei do que. Porque gastou tudo com bobagem. Não precisa ser substância psicotrópica. Não, é tudo bobagem. Ah, é TV nova, mas ele tinha comprado uma TV há dois meses atrás. Você vai comprar outra para quê? É computador novo porque o outro já tem há três meses. Então, ele quer o mais novo ainda. Coisas assim. É um exemplo que eu estou dando. Pode ter várias outras comorbidades. Pode pedir empréstimo no seu nome. Pode fazer uma loucura com o seu nome. Pode pôr uma casa no seu nome e fuder com a casa. E a dívida fica para você pagar. Quer dizer, coisas assim, entendeu? Ou então, fala para abrir um negócio no seu nome. Aí, ele ferra com o negócio inteiro. E quem tem que se ferrar de pagar as contas depois é você. Enfim, essas coisas, entendeu? Que tem lá. Está pouco se lixando. Está pouco se lixando, minha filha. Está pouco se lixando. E isso é a codependência também. Porque a pessoa está tendo uma atitude nociva. Que, por exemplo, está o quê? Sujando o seu nome. Você está ficando com o nome sujo. Você está com os seus negócios falindo. Porque o infeliz não sabe gerenciar um negócio. É um exemplo que eu estou dando aqui. Poderia ser qualquer outro exemplo aqui para vocês. mas é um exemplo de como que você confia na pessoa para vocês abrirem um negócio juntos ou vocês comprarem uma casa juntos ou até vocês trabalharem juntos ou fazer até uma coisa mais simples. E o infeliz ferra com tudo e quem tem que arcar com a consequência? Você. Esse é o lance da codependência. Você leva os erros do outro nas suas costas. Você não tem vantagem nenhuma e leva o erro dos outros nas suas costas. O que eu acho muito, muito interessante aqui nesse caso, tá gente? É o seguinte. O codependente, ele tem uma espécie de vício também em algo que o outro lhe faz. Ou é um vício em... Suprimento... Suprimento narcístico não. Suprimento narcístico é de narcisista. Em love bombing, a pessoa precisa se sentir amada por aquela pessoa ou porque a pessoa é muito boa de cama e você vicia na cama que a pessoa te dá ou porque a pessoa é muito boazinha fora ah, nos negócios ela é uma escrota ela me trai com todo mundo mas me traz cafezinho na cama me traz presentinho você vicia nessas coisas você vai, ah, mas ele é legal apesar de tudo ele é legal e você vicia nessas coisas e é falso falso, tá gente? É falso que você vicia nessas coisas aí o que acontece, gente? Você não consegue largar a pessoa às vezes você já botou na sua cabeça que aquela relação já tem um prazo de validade já acabou é às vezes vocês nem dormem no mesmo quarto mais mas você bota na sua cabeça dois pontos aí eu tenho que fazer essa relação dar certo ou não consigo largar já ficasse a minha mulher falando que o cara já tinha dito que não gostava mais da mulher a mulher já tinha dito que não gostava mais do cara e os dois ficavam debaixo do meu teto um devia ser codependente do outro nem sempre é um narcisista com um codependente às vezes são dois codependentes que faz um negócio meio diferente lá faz umas coisas meio meio chatas lá aí o que acontece, gente? o que acontece é o seguinte você pega, por exemplo é o codependente ele quer fazer a sua relação dar certo só que ah, então é errado querer fazer a sua relação dar certo? não eu considero que é bom você querer fazer a sua relação dar certo mas você tem que querer fazer dar certo com a pessoa que também quer fazer dar certo se você vai tentar fazer dar certo com a pessoa que não quer fazer dar certo vai dar tudo errado é ou não é? aí o que vai acontecer com vocês? vocês vão acabar como é que eu posso dizer? vai ser uma relação ou vai ser uma relação extremamente desequilibrada com um pisando e o outro só levando ou vocês vão acabar separando porque o narcisista também se for narcisista obviamente, né? ele não aceita nada muito diferente daquele planinho que ele tem pra relação de vocês então você vai ter que fazer tudinho o que ele quer entendeu? como é que é o negócio? você tem que fazer tudinho o que ele quer se você não fizer tudinho o que ele quer ele vai chegar lá e vai dar um jeito de descartar ou te transformar em suprimento de alguma outra forma ou fazendo de amiguinho ou fazendo de amante ou fazendo não sei do que olha só, gente aí quando você se descobre codependente você descobre que você quer fazer a sua relação dar certo você quer que a sua relação ela vá pra frente você quer que ela tenha intimidade o codependente dificilmente ele vai ficar conversando na internet por um ano sem querer encontrar pessoalmente o codependente é que vai querer fazer força pra encontrar pessoalmente o codependente é que vai querer fazer das tripas coração pra relação dar certo o codependente é que vai tentar transformar obstáculos em oportunidades para fortalecer aquela relação ele ou ela não vai querer de maneira alguma não vai querer de maneira alguma fazer esse jogo de morde a sopra porque ele quer que a relação dê certo é legal você querer que a sua relação dê certo mas não é legal não é legal você querer dar certo com a pessoa errada o desequilíbrio do codependente é justamente querer dar certo com a pessoa errada a pessoa saudável gente tá tudo bem ela quer ter uma relação que dê certo eu já fiz inclusive um vídeo falando você tem o direito de querer porque tem muita gente que fala ai não você não pode querer namorar sério você tem que ficar primeiro pra depois não sei o que pra depois ver se vai dar em relação séria senão o outro vai te manipular não o outro só vai te manipular se você deixar sabe quando que ele vai te manipular se ele ficar falando que vai casar que vai casar que vai casar e vocês vão ter lua de mel em Cancun em Paris e não sei onde você compra aquela ideia de imediato e você deixa ele fazer o que ele quer da sua vida dar cartão de crédito na mão dele dar chave da sua casa dar tudo se você for levando um namoro num ritmo normal e não ficar pressionando nem pra casar nem pra nada e você for percebendo que tem abusos vai falar não peraí fulano tá tendo abuso tá tendo não sei o que ai mas acontece que eu tô doente mas acontece que não sei o que não você tem que aguentar isso de mim porque eu sou só uma gêmea isso é manipulação um exemplo de manipulação tem muitos outros você pode chegar lá e cortar e falar ok fulano ó não tem condição continuar assim não dá a pessoa vai fazer manipulação vai falar que tá doente vai falar que tá isso vai falar que vai se matar se você deixar ela enfim gente vocês tem que pensar tá gente vocês tem que pensar no seguinte vocês tem que pensar é é no resultado não as palavras pra não ser manipulados é um direito seu sim querer casar é um direito seu sim querer ter filhos é um direito seu sim e você pode falar eu quero me casar mas não sei se será com você não fica caindo de amores e postando 300 fotos no facebook no primeiro encontro justamente porque se você fizer isso aí sim vai dar a entender que você tá caindo na manipulação você vai querer se conhecer você vai querer sair algumas vezes você vai querer antes de engatar namoro sério vai querer sair algumas vezes não vai trazer pra morar na sua casa no primeiro mês coisas assim aí você demonstra que você não está se deixando ser manipulado se a pessoa insistir mesmo assim em te manipular você corta ela tudo isso você pode fazer querendo sim casar mas não exatamente com ela ou com ele e tem livrinho e tem textinho que fala ah você não pode você tem que chegar e falar que você não quer relação séria quando você quer não gente fala que quer sim mas não sabe se é com ele ou com ela fala que não tem pressa fala que está disposto a esperar de dois a três meses pra ver se vocês vão dar certo ou não dois, três meses é melhor do que passar vinte anos sofrendo entendeu dois, três meses testando a relação pra ver se vocês vão dar certo é melhor do que passar vinte anos sofrendo depois casar correndo e ficar vinte anos sofrendo né esses dois, três meses não seria namoro seria só sair pra se conhecer tá gente muita gente não está disposta a isso hoje em dia ou já quer morar junto correndo ou até nem quer morar junto são extremos ou quer morar junto correndo ou quer casar correndo ou só quer um caso não, só quer um caso aí passa cinco seis, sete meses um ano só no caso a pessoa já percebeu que não quer namorar contigo já percebeu aí te bota no caso te bota no arém né gente o que que eu considero aqui que é importante da gente fazer equilíbrio teve pouquíssimas pessoas equilibradas hoje em dia de atitudes equilibradas eu digo aí o que acontece gente outra suposição que eu vou dar aqui por que que o codependente vamos voltar pro caso do codependente o codependente e o narcisista acabam fazendo um casal entre aspas perfeito justamente não é perfeito é horrível mas por que que muitas vezes eles ficam juntos dificilmente se separa dependendo do que aconteça nessa relação primeiro o codependente ele quer muito fazer dar certo a pessoa errada então desde o começo ele vai apostar as fichas numa relação séria com a pessoa que ele nem conhece o narcisista vai sacar que aquela pessoa é carente por que? porque muitas vezes ela vem de família carente ela vem de família também ou narcisista ou alcoólatra ou etc ele vai sacar nas primeiras conversas as vezes a pessoa codependente está tão carente que ela vai acabar contando sem nem o narcisista precisar fazer força aí o narcisista vai fazer na cama dele e ele vai espelhando tudo que a pessoa fala eu também tudo que a pessoa fala que quer fazer ele fala eu também só que tem um lance assim a pessoa vai falar eu quero casar o narcisista eu também quanto você ganha x a pessoa ganha um x considerável ah então vamos casar ou vamos morar junto ou vamos sei lá dependendo ele vai fazer isso se for codependente então carente ah pronto vai ficar 5 horas escutando a pessoa vai ficar falando não porque eu vou escutar seus problemas pro resto da vida porque eu vou ser maravilhosa e se já for morar junto correndo se a pessoa ceder e morar junto vai levar café na cama vai levar remedinho na cama se a pessoa precisar tomar remédio com frequência vai pentear o cabelo da pessoa vai isso vai ser as nuvens vai ser a lua de mel só que o que acontece o codependente vai se sentir super especial porque ele nunca foi tratado desse jeito antes ah imagina minha família era escrota meu meu pai era escroto minha mãe era escrota não sei o que era escroto o meu ex-marido era escroto muita gente que fala que ex-marido ex-mulher escroto aí encontra uma pessoa que faz tudo isso pronto é amor da vida não tem como então parece que o narcisista ele supre as necessidades do codependente e também parece que o codependente supre as necessidades do narcisista justamente porque o codependente ele tem essa essa natureza de elogiar ele tem essa natureza de querer fazer que a relação dê certo a qualquer custo então no começo vai parecer que eles são o casal perfeito mesmo só vai deixar de ser perfeito quando entrar na fase de desvalorização quando entrar na fase de desvalorização aí o codependente vai tentar fazer voltar todo o custo lá pro começo e aí o narcisista vai se alimentar de que? vampirização sofrimento sofrimento desgraça ele vai continuar se aproveitando seja do dinheiro seja do sexo seja do ego seja do ego aqueles fatores todos que eu já falei no outro vídeo lá do no outro vídeo lá que eu falei do que tem é sexo dinheiro ego triangulação eles gostam muito disso só que eles também gostam do sofrimento não adianta ter tudo isso sem o sofrimento a triangulação também automaticamente gera sofrimento e suprimento eles vão a triangulação ao mesmo tempo que ela gera sofrimento eles vão se alimentar dessa dor dos outros ela vai gerar suprimento pro ego deles ai eu sou gostosão tem um monte de mulher girando aqui em torno de mim eee ou um monte de homens girando em torno de mim enfim independe de gênero independe de orientação sexual como eu já falei aqui tantas vezes aí a pessoa faz isso e aí vai começar o inferno do codependente mas de vez em quando se esse suprimento for útil principalmente suprimento primário enquanto isso ele tá lá com as ficantes ele tá lá com as peguetes ele tá lá no badu no tinder gerenciando o arem dele você não tá nem sabendo ele já está te desvalorizando ele já está te desvalorizando e ao passo em que ele vai começar de desvalorizar você vai tentar trazer a relação pra aquele patamar inicial onde vocês se amavam onde vocês se adoravam e era tudo mentira óbvio não vai voltar pro patamar porque ele não quer ela não quer foi programado fazer aquele patamar no começo de propósito e o codependente de vez em quando se o codependente ele for um suprimento principal útil seja pelo dinheiro seja pela submissão seja pelo que quer que for ele o narcisista ou a narcisista vai voltar de vez em quando pra aquela fase de love bombing dá florzinha dá isso dá aquilo quando vê que o outro tá escapando volta pro love bombing quando vê que o outro tá mais seguro volta depreciação aí fica um morde a sopro que é uma coisa horrorosa gente é coisa horrorosa acho que não tem coisa pior do que isso por isso que eu falei em outro vídeo lá também o descarte é ruim o descarte sabe quando é eu tenho amantes mesmo eu te traí com não sei quantas mesmo é porque a outra é muito melhor de cama do que você porque eu tinha que pensar em outra pra transar com você porque você é feia porque você é flácida porque você é isso ou porque você não tem peito e bunda e eu gosto de peito e bunda e você não tem é uma merda é uma puta de uma merda mas você já vê quem é a pessoa ali já te ajuda a sair fora vai demorar vai vai ser ruim mas vai ser muito mais fácil do que o carinha ficar no morde a sopro lembra que você é linda é maravilhosa é incrível é mulher da minha vida daqui a pouco tá lá esculhambando com a mulher da vida dele pô tu é burra quem que escreve isso dessa forma aqui isso aqui é coisa de gente burra não sei o que bateu a cabeça quando nasceu aí você fica triste aí pô tava nervoso pô não sei o que mas assim não é um escorregão a cada 5, 6 meses quase todo dia e todo dia pede desculpa e no dia seguinte ou dali a 2, 3 dias tá xingando de novo você vê que a pessoa não se arrepende você vê que a pessoa não faz nada pra mudar aquele padrão aí acontece isso aí e o que acontece com a pessoa gente o que acontece com a pessoa ela acaba como é que eu posso dizer pra vocês ela acaba se afundando né aí o codependente ele acaba se afundando só que se ele não tratar essa codependência se ele não conseguir ver que tem alguma coisa de errado ele vai ficar nessa por muitos anos porque o codependente ele é um suprimento muito útil pro narcisista quando ele começar a se tratar o narcisista ele vai sentir algo de diferente se ele vê que é sem volta ele descarta a maior se ele não vê que é sem volta se ele achar que ainda tem jeito de salvar aquele suprimento de alguma forma ele vai manipular tá gente ele vai manipular ele ou ela vai manipular e vai dar um jeito de vocês como é que eu posso dizer de você parar de tentar se curar e voltar pra teia pro labirinto de coisas loucas dele ou dela mas como assim os seus amigos tão falando que eu sou como assim seus amigos tão falando que eu sou esse aqui seus amigos não sabem como a nossa relação é linda tua relação é uma bosta que os amigos já viram de cima a baixo que é tua relação é uma merda mas o outro vai chegar e vai falar imagina esse povo não quer ver a gente feliz esse povo não quer ver a gente contente esse povo quer criticar a gente de tudo que é jeito e etc 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 se ele vê que não tem mais jeito mesmo ele faz descarte e faz descarte da maneira mais escrota possível se ele achar que ainda dá pra triangular se ele achar que ainda dá pra ser escroto de alguma forma ele vai ser escroto de alguma forma ele vai triangular se ele achar que não dá ele não vai fazer ele vai descartar na maior e foda-se muitas vezes depois de anos eles voltam quando eles estão com suprimentos deficientes ou tá com dificuldade de achar suprimento ou simplesmente tá afim de atazanar eles voltam mas se você fizer um trabalho de cura se você for atrás do seu trabalho de cura você vai reconhecer o padrãozinho deles então gente quem tem que se trabalhar narcisista não vai se trabalhar narcisista não sabe nem que tem um problema e não quer saber também trabalhe-se você a codependência é chata demais ela faz muito mal porque você não larga aquele osso e você quer fazer com aquele negócio desse sério parece romântico mas não é legal você tem que se tratar você tem que chegar lá e falar não eu vou me curar eu vou não vou mais depender disso aqui se você se curar narcisista não vai mais ver terreno fértil você narcisista gente ele vai jogar rede pra tudo que é gente se você demonstrar sinais de codependência aí ele vai fazer a cama ele vai deitar e rolar se você resistir ele vai sair fora tem uma hora que ele para de insistir porque ele vê que você não vai mais cair na dele aconteceu comigo tá gente a pessoa insiste 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 loucamente para que vocês venham a namorar para que vocês venham a qualquer outra coisa quando vê que você não vai deixar que você não vai dar aquele mole a pessoa simplesmente deixa pra lá então você tem que você vai ser testado testada de maneiras inúmeras tá gente vai haver inúmeras maneiras de testar o universo enfim seja lá no que você acredita em Deus deuses universo ele vai te testar de milhares de formas depois que você passar por abuso narcísico vai chegar uma hora que todo nhenhenhé que um dia você quando codependente achou bonitinho porque achava que era amor eu não vou culpar porque a gente acha bonitinho mesmo porque filminho novelinha ensina que é bonitinho mesmo vai ter uma hora que todo esse nhenhenhé quando você já se fortaleceu quando você já leu muito quando você já estudou muito você vai perceber que esse nhenhenhé era mentira era manipulação e você vai perceber que ou narcisista ou sociopata ou insira aqui Deus o que além de estar mentindo pra você o nhenhenhenhé vai suar como açúcar em excesso sabe quando você pega um punhado de açúcar e come assim tá muito melado é assim parece doce no começo ai que gostoso ai ele manda poema todo dia ai ele vem visitar todo dia ai não sei o que aquela coisa de louco aparecer doce demais aparecer que você pôs um quilo de açúcar numa chiquinha de café você vai olhar aquilo você vai ai meu é muito exagerado meu não tem condição ai você vai rejeitar aquilo vai botar de lado e vai colocar a cabeça no lugar não é fácil é uma luta é uma luta diária porque eu fui codependente assim não só de namorados mas enfim de outras coisas também eu era agradadora eu era agradadora assim a ponto de achar que se a pessoa tá me criticando eu nem questionava eu pensava não ela tá certa de me criticar é só uma bosta mesmo tá e já vi também já vi vídeos no canal por exemplo da Claudia Hicken que é um canal muito legal também de narcisismo que ela fala que tem codependentes que são agressivos eu já fui uma codependente ao mesmo tempo agradadora e agressiva porque é que fica agressivo porque fica cansado de tanto tomar porrada mas no fundo no fundo no fundo mesmo sendo agressivo o codependente ele quer a validação seja do narcisista seja de quem quer que seja ele quer a validação e ele brigar e esbravejar ele na verdade ele tá brigando e esbravejando eu quero a minha validação eu quero a minha validação e só falta dar na cara do outro implorando a validação entendeu na verdade essa raiva é um desespero disfarçado de raiva eu já fui essas também é uma merda tá gente é uma merda você querer validação comportamento equilibrado o que que é você olhar aquela situação não não tá do jeito que eu tô achando legal não não tá tá a pessoa tem o direito de ser assim pega fala assim fulano tem uma conversa por respeito a pessoa né fulano você não quer me visitar você não quer me dar uma relação me deixe livre sem gritar sem xingar sem nada porque quando você grita xinga você tá botando o outro ainda como centro diz que o codependente inclusive o agressivo tá botando o outro como centro eu quero você eu quero você eu quero diz que me ama diz que me ama diz que eu sou decente diz que eu presto não porra foda-se quando você ultrapassa um pouco a barreira da codependência você chega e fala não tá legal você quer me dar essa relação aqui mas eu não quero essa relação aqui eu não vou insistir pra você mudar não tchau é difícil como é difícil pra eu chegar nesse estágio como eu demorei mas felizmente eu cheguei e toda vez que eu consigo sair de uma situação na qual eu não estou feliz mas eu consigo chegar pra pessoa e falar ok eu parei eu repensei eu respeito o seu direito de fazer o que você quiser da sua vida mas eu não quero isso aqui aí eu penso poxa é mais um passo pra longe da codependência que eu estou dando eu não estou dando apetite eu não estou querendo a aprovação do outro eu não estou me descabelando pro outro me aprovar eu estou sendo eu estou respeitando os meus parâmetros respeitando inclusive o direito do outro de fazer isso daí ele quer fazer se tem alguém que aceite viver desse jeito com ele ou com ela ok mas eu não vou ser gente muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo eu não vou ser